Na tribuna, o deputado Milton Obos, ex-secretário de Defesa Civil do Estado, falou sobre a construção de barragens em diferentes localidades do Vale do Itajaí. São várias obras, todas com o objetivo de prevenir enchentes na região. Algumas já estão prontas. Barragens de Itaió e de Itupuranga estão prontas com a sua sobrelevação, com os canais extravasores que vão permitir uma nova operação dessas barragens e só elas duas já vão representar uma diminuição de cota muito grande nas cidades ajusantes das barragens. Além disso, a condição de operação delas vai também ajudar a reduzir as cotas de inundação. E, nos próximos dias, a Defesa Civil de Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo, vão estar entregando ordem de serviço para mais duas barragens. Do rio Itaió, lá em Mirindoce, uma barragem muito importante, que vai ajudar muito a cidade de Mirindoce, de Itaió, de Rio do Oeste, Laurentino. E também a barragem de Itupuranga, que somando-se com a barragem de Petrolândia, que somando-se com Itupuranga, vai evitar de vez que a gente tenha a possibilidade de grandes inundações nas cidades de Itupuranga e Aurora. O deputado também destacou que as barragens fazem parte de um plano com ações de curto, médio e longo prazo, e que contaram com estudos feitos em parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão, a GICA. Foi tudo feito com critérios técnicos e muito aperfeiçoados, depois desses indicativos, com as equipes que foram contratadas pelo governo, para que a gente pudesse checar os dados, ter informações completas sobre a bacia hidrográfica do Vale do Itajaí, desde o Alto Vale até a Foz, para checar matematicamente todos esses números e comprovar que, de fato, nós teríamos efetividade de diminuição de enchentes no Vale do Itajaí. E é isso que está acontecendo.